Léo, a gente percebe um Botafogo diferente, um Botafogo hoje totalmente profissionalizado. A gente até percebe que algumas dessas reuniões que ocorrem com relação a empresários nem estão sendo feitas em Ribeirão Preto, também sendo mais concentradas em São Paulo. E o Botafogo é um clube que sempre viveu de abnegados. Botafogo é um clube que sempre os seus torcedores mais próximos sempre ajudou o clube. Dentro desse processo de profissionalização que vocês estão pregando e estão inclusive executando, como que será o processo de premiação para o ano de 2019? Já que até o último jogo da Série C eram os abnegados que faziam uma coleta de valor para ajudar o clube nesse fator premiação. Então dentro desse processo de profissionalização, como que será tratado também essa parte de premiação que é algo que a gente sabe que existe no futebol e que nunca vai deixar de existir. O jogador tem o seu contrato, tem o seu salário, tem os seus direitos de imagem, todos vinculados a um contrato, mas a gente sabe que chega na hora do jogo, quer também ter aí um valor por conquistas, por vitórias, por produtividade, algo do tipo. Como que será tratado essa situação dentro desse regime de profissionalização? Andres, a gente tem o que a gente entende, o ideal e o que você consegue realizar. Eu penso que nesse processo de profissionalização é importante que o Botafogo respeite o orçamento e nesse orçamento trabalhe com todas essas hipóteses. A questão do abnegado no futebol, eu acho que ela não vai deixar de existir. Isso aí existe em grandes coisas do futebol brasileiro. Obviamente, é uma decisão que a gente pretende que o Botafogo seja conduzido em todos os seus aspectos pelo profissionalismo e pela receita que o próprio clube venha a gerar. Agora, a ajuda é sempre bem-vinda, desde que ela seja feita com algo em troca. Então, se o Botafogo tem pessoas abnegadas que estejam dispostas a ajudar, caso queiram continuar ajudando, toda ajuda é bem-vinda. Mas a tendência é que o Botafogo não adianta com as suas próprias pernas. Pelo menos esse é um desejo que o próprio abnegado tem certeza que ele gostaria de ser realizado, porque isso é sinônimo de que a gestão está sendo bem realizada. Com relação a Bruno Moraes, um jogador que tem contrato com o clube, está emprestado ao Curitiba. como que está a situação desse atleta, ele retorna ao Botafogo, cumpre o seu contrato com o Botafogo, tem outra situação. E também Felipe Augusto, jogador que foi artilheiro do Botafogo ao lado do Caio Dantas. Se Felipe Augusto e Caio Dantas também entram nesse processo de reformulação do elenco do Botafogo. Bom dia Marcos, só fazer falar com você. Bom, com relação ao Bruno, ele tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2019, e o empréstimo dele com o Curitiba é até 31 de dezembro de 2018. Então o Bruno vai cumprir integralmente o seu contrato com o Curitiba, e terminado esse contrato ele retorna ao Botafogo. Nós não recebemos, seja por parte de qualquer clube, ou seja por parte do agente, do atleta, nenhuma notícia, nenhum interesse na transferência desse atleta. Então hoje o Bruno é um atleta que integra, integrará no início do ano o elenco do Botafogo. O Caio Dantas, nós temos, nós estamos em tratativas ainda, não foi uma negociação que se resolve rápido, é uma atleta que dado ao desempenho na Série C houve uma valorização. Nós temos algumas conversas sendo feitas, a gente precisa resolver isso o mais rápido possível, mas ainda não há uma definição. E o outro atleta é o Felipe, o Felipe Augusto, que também fez uma excelente Série C, ele tem contrato com o Paraná até o final do Campeonato Paranaense, até maio de 2019. Nós tentamos junto ao Paraná, inclusive tentamos, nós chegamos a nos comprometer a pagar o falário dele até o final deste ano para que ele terminasse a competição conosco. Mas havia o desejo do Paraná de contar com ele para o Campeonato Brasileiro e ele retornou. Agora nós estamos aqui nessa fase de análise de nomes. Então, assim, temos conversado com a Comissão Técnica, temos avaliado o nome dele, o nome de outros atletas e vamos buscar tomar a decisão no sentido que seja melhor para o Botafogo, na ideia de jogo que o Léo Condé pretende. Léo, no caso do Pimentinha, o Pimentinha, que vem tratando a sua renovação com o Botafogo, é atleta remanescente da Série C, até chegou a colocar que tem, inclusive, propostas de clube que vai disputar o Paulista e Série B, ou seja, adversários diretos no Botafogo nas duas competições. Você prefere ter o Pimentinha jogando pelo Botafogo ou contra o Botafogo? A gente prefere ter o Pimentinha jogando pelo Botafogo, desde que consiga ficar dentro do que a gente tem como orçamento. Nós fizemos um esforço já para trazer o Pimentinha na Série C. Vocês vão lembrar que o Pimentinha chegou a fazer a primeira partida pela Luz Herdense na Série C e aí nós conseguimos trazê-lo para cá. Fizemos um esforço para isso. Agora nós temos um calendário de campeonato Paulista e um campeonato de Série C. oferecemos uma condição para o Pimentinha que nós entendemos que seja razoável e ele está analisando a nossa proposta. Se for possível a continuidade do Pimentinha, eu acho que seria bom. Se não for possível, caberá a nossa competência para substituir o atleta.